Cara, vamos lá, hein, velho, videozinho aqui do Kazuki, tá? É, deixar um pouquinho mais baixo aqui, e é claro, né, mano, vou deixar o like e o link do vídeo original aqui na descrição, beleza? Então, vamos lá. Vai tá com a legenda aqui, tá? Eu fico disperso nos React, pá, falo sobre outras coisas, mas se vocês quiserem ler... É isso. Nós também temos o survey do revampo, skin of Clouds Epic. Esses skin do Cloudzinho vai tomar remake, mano. Aí sim, velho, aí sim, nossa, essa skin, ela já é bonita, mano. Ela já é bonita, imagina, ela é igual a skin do Leo, mano. Aquela skin época do Leo, ela já era uma skin bonita, fi, ela ficou absurda, nossa, mano. Nossa, essa, essa skin aqui repaginada vai ser do caralho, tá? E há muitos mais, que nós vamos discutir no vídeo. Tá bem, merda, depois eu dou uma olhada, tá muito alto, né? Oi, pessoal, Kazuki aqui, e nesse vídeo, nós vamos falar sobre os mudanços que fizeram no patch node 1.7.92 e todos os updates que vinham com ela. Como vocês já sabem, esse vídeo tem redeemed codes, e eu quero congratular o banners de todos os vídeos. É óbvio que não vai rodar, mano. Find it from the video and redeem it at KazukiOfficialStore.com And your diamonds will be delivered instantly. Moving on to Hero Adjustment. Audit is getting bumped. Cara, eu já li o patch nodes. Eu vou pular o patch, velho. Que isso, aqui é patch ainda? Eu vou pular o patch novo, cara. A gente batalha. Vamos ver se é patch. Vamos ver se é patch. E Scarlet Phantom have been reverted. I guess the developers didn't get the results they were hoping for from the last changes made to these two items. The changes made to the Malefic Roar have been reverted. The base physical penetration is increased by 5%. The extra physical penetration where it increases... Cara, esse bagulho aos desenvolvedor... Mano, a moral, velho. Quem tinha que tomar a decisão de balanceamento era uma equipe específica que... Que, tipo assim, tem que ser cracuda no jogo, mano. Tá ligado, velho? Mas isso não é seleção de rota, isso tem no... Isso tem no Rock, por exemplo. Essa seleção de rota é que você tá lá na sala, você vai e seleciona qual rota você vai lá na sala. Tá ligado? Só pra ficar assim, mas não muda nada. Physical defense. Up next, we have changes made to the new emblem system. The emblem system is in the final stages before its release on the original server. The Common Magic Emblem, Jungle Emblem and Talent Pages has been removed. ARAP Talent Pages Tá aí os emblemas hoje, eu vou até corrigir pra vocês aí, tá? Eu fiz um vídeo, é... Se você tá vendo isso no canal do YouTube, tá? Em vídeo. Ontem eu postei um vídeo, tá? É de um guia de emblemas. Se você tá na live agora, é... Eu postei esse vídeo hoje, tá? Mano, completasso assim, sério, mano. Nossa, fiz aquele vídeo ali com o máximo de informação assim possível. O máximo que eu conseguir pegar vendo os emblemas do server avançado, eu já passei pra ficar... Pra todo mundo ficar antecipado. Já tá vindo a atualização, cara. Daqui a 11 dias, 10, se você tá no YouTube assistindo em vídeo, cara. Tipo assim, um vídeo super completo. Aí eu falei, tá? Que a Montum possivelmente não iria devolver os DP. Só que hoje, no dia 16, ela lá no jogo já deixou claro que vai devolver os emblemas, tá? Não tinha lá no... Isso não tinha no server avançado. Eu não tinha visto no server avançado, tá? Mas já falaram que vão devolver os emblemas, cara. Então já prepara aí que vocês devem receber um 60k, um 70k. Vamos ver. Dependendo do nível de emblema seu aí, tá? O que é ótimo, mano, tá? Tá faltando pouquíssimos heróis pra comprar. Acho que faltam 4, 5 heróis, tá? E eu vou conseguir completar aí. Quase completar. Acho que não vai dar pra completar, não. Mas já vai ser muito mais suave, tá? Então a Montum não vai precisar de up a BP. Vai ser um pouco mais fácil comprar heróis, tá? Já é uma mudança na economia. Pra mim ainda tá ruim. Mas já ajuda, né? Já ajuda. Porra, depois de tanto tempo, né? Pelo menos, a gente vai ter algo diferente aí. Boa noite, Douglas. Os recursos que foram usados em upgrade-las vão ser retornados em 100% de conversion rate. Eu tive um nível 4 de emblema comum, que foi convertido em 63 de magia e 60 de batalhão. Os batalhão não serão necessários para upgrade-las revamped. Se todos os seus emblemas são megas, você pode exchanger magia para vários itens no mercado de cristal. Vários itens, olha só. Esse bagulho de cristal lá é péssimo. Pular esse aqui, cara, hein? Aí, ó, ó o sistema aqui de rota. É a seleção de rota, né? Aqui, ó. É, pra PT funciona, né? Mas vamos combinar, mano? Quem é que acha uma PT decente no global? Ninguém acha, não. Não no Brasil. Na Ásia, talvez, deve funcionar. O Brasil não funciona. Que isso? Ele voltava com o carrinho. Quando Lolita usa sua habilidade 2 para bloquear suas bolhas, foi fixado. Ih, vai atualizar a loja de fragmento, hein? Não vi isso aqui não, hein? Carrie! A Damasha! Vai entrar, né? A Damasha finalmente da Saison 23, nossa! De novo essa skin do Lapo? De novo a skin do Sushimba! Que isso, cara! Por que que voltaram de novo com essas duas skins? São skins de 2021, ó. Esse aqui são skins de 2021. Acho que até mais skins de 2021. De novo, velho! Que isso, velho! Exatamente essas duas! Essas duas! Caralho, tem skin de 2021 pra caramba no jogo, mano! Tem uma porrada de estádio 2021 pra voltar. Por que que voltou logo com as duas iguais, velho? Que isso, mano! E em seu lugar, Freya Dragon Hunter, Carina Blackbird, Franco Apocalypse, e Martin Searing Moe, estão sendo adicionados. Cada costo... Ah, não! Aquilo ali tá saindo ou é esse aqui que tá saindo? Esse aqui tá saindo ou tá entrando, mano? A gente já tá com aquelas lá, né? Não veio nenhuma skin de 2021. 200 rare skin fragments. Aquelas lá já tão no jogo? Essa aqui... Aquelas lá tão entrando ou essas aqui que tão... Essas aqui que tão entrando? Essas aqui que tão entrando? Cara, então... Merda, né? Igual, também não tem nenhuma skin de 2021 aqui, ó. Nenhuma skin de 2021. Caralho, mano! Tipo, porra, mano! Aquela loja tá atrasada tem um milhão de anos, velho! Pô, tá atrasada tem um milhão de anos, mano! Tá maluco, cara! Porra! Tipo, tá em 2023, mano! Olha a porrada de skin... Tem mais de 24 skins, cara! 24 skins! Já, de verdade, a gente vai pra 30 skins que não entram naquela loja. Tá ligado? Caralho, mano! Que isso, velho! Pô, na moral, essa loja de fragmentos da Monton é muito retrógrada, cara! É sério! É um sistema muito antigo! Já tava na hora de mudar há anos! Pô, o bagulho tinha que ter mudado há anos já, velho! Tá ligado? Negócio completamente atrasado! Jesus amado! Essa loja de fragmentos! Tá maluco, cara! Johnson, Bruno, Paquito e Estes estão se retirando. Flood, Angela, Mincitar e Xavier estão sendo editados. Legal, hein, cara? Ó, Xavier, muito bom! Herói relativamente recente! Muito bom! Três heróis excelentes, hein? Cloud, Mincitar e o Xavier, né? E um muito ruim. Legal, hein, cara? Porra, legal! Três heróis bons, hein? Eu acho que eu já tenho os três. Eu tenho os três. Exopendula por 100 heróis fragmentos. Meu bem-presidente do jogo foi da Bene em 2021. Pois é, a da Bene não voltou. Tá aí uma skin absurda que podia vir pra loja. A da Bene? Mano, a da Bene é um dos melhores membros estrelas já criados até hoje. Aquela skin, ela é impecável. A Bene é até muito linda, né, mano? Nossa, a Bene é até uma era absurdamente bonita. Não voltou, nunca mais voltou. Aqui é o design, mano. Acesse skin vai ficar um absurdo, meu irmão. E aqui é o design 2. Eu gosto do design 1. O que é vocês? O segundo na nossa lista é... Legal, hein, velho. Remakezinho da época do Cloud. Aquela época é bonita, mano. Nossa, aquela época já é bonita. Aqui é o design 1. E aqui é o design 2. Outro remake, né? Então, comentem qual é melhor. Vamos lá para os outros updates. Aqui são as novas acções custom de Lunox Legend skin e Kagura. Depois são os efeitos de Lunox Legend skin e o upcoming... Ué, Joy? Missa, que bagulho é esse? Que skin é essa aqui? É do Win? Starlight skin. Ah, Starlight? Caralho! Então vai ter um membro estrela do Missa e tal. Um membro estrela do Win e um membro estrela da Joy. Cara, que isso? Já vazou tudo? Já vazou os membros estrela do resto do ano? É isso? Tipo, caralho, mano. Foram três, velho. Mano, foram três, mano. Caralho, velho. A próxima é de quem? A próxima é do Alpha, né? A skin de Julio é do Alpha. Então aqui já tem de agosto, setembro, outubro. Porra, já vazou tudo já, então. E aqui é o clima do Mincita, July Starlight Skin Essence. A próxima é... A Julia do Mista? Ué, não é do Alpha? A Gusto Starlight. Faz sentido, então, o Mista voltar. Faz sentido, então, o Mista voltar pra loja de fragmentos. Aí, a do In... Moving on, is the upcoming Avatar Borders. Borda de Avatar. Here is the upcoming Loading Borders. O novo Imortal. O novo Imortal. Não pretendo... Não... Não pretendo pegar esse elo, não, velho. Sério. Nem que se... Pô, eu tô prezando muito pelo meu psicológico. De verdade, cara. Jogar no Glória tem sido tão ruim. Tem sido tão chato, mano. Tá ligado? Tem sido tão chato que... Sério, eu não... Não vou tancar. Não vou tancar, cara. Eu vou pegar o Glória e vai ser o meu limite. Eu vou ficar jogando em contas que eu não ligo. Tá ligado? Essa é a real. Vale a pena iniciar nesse MOBA? Testa. Decide. Updated intro of Ixia. Como é que você... O quando que você vai saber que vale a pena você jogar alguma coisa? Tá ligado? Não tem como eu dizer pra você, não. Tem que pegar esse fim de semana. É o meu caminho ou a Há-Way. E aqui é o portrétil da sua base. Uma básica legal da Ixia. Next is the updated wallpaper of Kagura's. Up the middle of the game. Moleque, eu juro que eu fiquei procurando um tempão esse anime aqui pra assistir. Ele não existe. Ele não existe. Esse anime não existe. Tá ligado? Eu fiquei um tempão procurando aquele anime pra assistir. It's the updated wallpaper of Jask, Jaskin's skin. And here's the intro. Aí, o... I am the devourer of stars. E aí, o outro idiom. Até agora, assim, nenhum me desagradou. Eu quero ver o do Hell, mano. Eu quero ver o do Hellzinho, velho. Aliás, volta Hellzinho, mano. É, pena que os Asks é um lixo, né? Tem o que fazer. Os Asks é uma bosta. Se a Munturno bufar, não tem muito o que fazer, né? É que, então, melhoraram muito. Porque não é difícil melhorar a Zodíaco, né? Porque ela tava muito defasada, pô. Eram skins muito antigas. Não é tão difícil melhorar a Zodíaco, né? Tô bom. Vou deixar em pé, vão, não, pô. Aquilo ali é que é o modelo do corpo inteiro do Hell. E antes de terminar esse vídeo, aqui é o shoutout do nosso vídeo anterior. O melhor shoutout, Chutilong Fuang. Caralho, mano, então, pôrra. Aqui, ó. Não disse sobre a Star do Alpha. Mas, então, a do Mista é a próxima Star. Vai ter uma Star da Joy e uma Star do In. Né? Que loucura, mano. Que loucura, velho. Vazou Star pra caralho já, então, né? Basicamente, já vazou tudo. Que loucura, velho. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Galera, lembrando que eu tenho afiliado Shopee, Amazon e AliExpress, cara. Então, se você for comprar em algumas dessas lojas, principalmente Amazon, me manda uma mensagem lá no Insta e deixa eu gerar o link pra você, cara. Porque assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Então, se você quiser me ajudar, essa é uma ótima forma. Beleza? Tamo junto. Tamo junto.